Música Gente, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que está na Bíblia, está em Provérbios 22, versículo 6, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, em relação às crianças, né? Que nós devemos instruir as crianças no caminho em que elas devem andar. Que assim que ela chegar à velhice, mesmo chegando à velhice, ela jamais se desviará dela, ok? Então isso, eu quando aprendi, quando eu ouvi, quando eu recebi essa mensagem, eu entendi, entendi a verdadeira essência dessa mensagem. Instruir, educar, muitos pais acham que é de obrigação dos professores, negativo. É teu como pai, é teu como mãe, a obrigação de instruir, de educar o seu filho. De que forma? Ensinando matemática, história? Negativo, não é nada disso. E isso é obrigação da escola, né? Mas a tua obrigação é educar, é dar exemplo. Eu fico horrorizado quando vejo uma criança falar palavrão. Horrorizado, porque ela aprende em casa, aprende com você. Entendeu? Isso é educar, é dar princípios, é ensinar caráter, ensinar com exemplos. Não fale palavrão diante das crianças, isso é muito feio, isso não é educar, isso é deseducar, se é que existe essa palavra no dicionário, não é? E agir, ter atitude, atitude digna, atitude onde você segue um princípio bíblico, que Deus te ensinou, não tirar proveito das pessoas, amar o próximo como a você mesmo, se preocupar mais com os outros do que você mesmo, dar exemplos para os teus filhos, exemplo de esforço, exemplo de dedicação, exemplo de empenho, né? Isso é exemplo, isso é a responsabilidade do pai, Essa é a educação que o pai tem que dar para os filhos, princípio, caráter, né? Exemplo dentro do lar, a forma com que você trata a tua esposa, a forma com que você trata o teu esposo, a forma com que você trata os outros filhos, isso, os teus filhos estão de olho, é isso que mais educa as crianças, ou é isso que mais deseduca as crianças. Então que nós tenhamos essa consciência e a gente aprenda com esse versículo, eduque, instrua o teu filho no caminho em que ele deva andar. E você sabe o caminho que ele deve andar, você sabe o caminho que você não gostaria que ele andasse. Então eduque você o teu filho, não deixe essa responsabilidade para a escola, não. A escola vai ensinar matemática, a escola vai ensinar português, a escola vai ensinar história, mas você vai educar o teu filho, você vai colocar nele princípios, caráter, né? Então é isso que fica como mensagem esse versículo bíblico, ok? E que você receba com muito carinho, porque é com muito carinho que eu passo para você, porque isso me ensinou bastante, não sou perfeito, tenho as minhas falhas, mas isso fica aqui no meu coração, sempre batendo, e eu procuro seguir esse princípio na minha vida. Tenho a minha filha, tenho muito orgulho dela, né? E acredito que um pouco disso eu transmiti para ela. Ok? Vamos para a festa? Vamos lá!